Bom dia meus amigos, aqui é o Lindo novamente com vocês, como é que vocês estão? Eu quero mostrar pra vocês um carro que é o Honda Ridgeline Eu mostrei um pouquinho desse carro naquele vídeo que eu fiz do Ford Zilla Vocês se lembram? Aquele carro enorme lá, cara, eu me lembro bem, era o Excursion, parece? Eu não sei, mas eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Pra vocês poderem ver a primeira vez que eu mostrei esse carro É um carro interessante que eu tinha, eu gostava desse carro muito Foi em 2007, quando eu estava buscando comprar um carro Não sabia se comprava o X-Terra, a Nissan, não sabia E saiu esse modelo, se não me engano, em 2006, ou talvez até 2007 E eu achei legal Deixa eu falar pra vocês algumas especificações aqui E já vou explicar a razão porque eu não comprei Esse carro ele faz na rodovia, na cidade, 15 milhas por galão Essa é uma das razões Pode usar gasolina regular nele Ele já é o modelo Sport, tá vendo ali Que já é o... né, é Sport, é o mais baixo Tem umas duas, três categorias melhores que essa daí Quatro porta Crew cab Bancos atrás, todas elas tem isso aí, todos os modelos A 4WD 4x4, 3.5 litros V6 2014 Tem 5 velocidades, cara Tá? E mesmo assim Faz na rodovia 21 milhas Na rodovia Que... olha o tamanho, cara Não faz sentido E por ser um Honda Realmente gasta muita gasolina Tá legal? Sendo seis cilindros e tal Esse carro novo Modelo Sport Você vai encontrar em concessionária Por quase 31 mil dólares Essa é a segunda razão porque Não comprei esse carro Olha o tamanho dele Realmente não é uma picape É uma picape, mas é... Não parece ser Sim ou não? Agora Aqui no leilão a gente vai conseguir Comprar esse carro aqui Por uma média de uns 23 mil dólares E pra poder vender ele Vai vender por uma média de 25 Tá bom? É automático 24 válvulas E... Deixa eu ver aqui 250 cavalos de força Vamos ligar o motor aqui E já vamos lá embaixo Do capô Pra ter um papo Bem poucas milhas, cara 14 mil Quase 15 mil milhas Tá? Tá assim por dentro Ar-condicionado Liga e desliga Tá? Esse aqui já é o modelo mais simples Como eu falei Logo zelo e verifica aqui Tá? Vou colocar uns livros aí Especificações Trunk lock Ok? Aqui você pode fechar Vou mostrar lá atrás pra vocês Daqui a pouco Ninguém pode abrir lá atrás Daí, tá bom? Uma vez que você fecha as portas Mas eu vou deixar aberto Porque esse picape aqui Tem porta-mala, cara Me falaram Que tem esse tipo de carro Que... Eu vou ter que mostrar lá pra vocês Pra explicar É... É muitas funções Que esse carro tem Tá? Mas pelo preço, cara Realmente não vale a pena Olha que bacana Muito bem pensado Lugarzinho pra colocar Essas coisas e tal Eu acho bacana, cara Deixa eu mostrar aqui atrás pra vocês De uma vez, cara É bem legalzinho isso aqui Essa porta aqui Pode abrir normal Como uma picape, né? Assim Normal Tudo de metal Tudo de metal aqui Tá? Eu acho que é um alumínio Duro Rígido Então você pode abrir Dessa maneira E também Se você agarra aqui Você pode abrir assim E olha as luzinhas Luzinha ali Luzinha lá Lá em cima E lá também É bem iluminado É legal Eu gosto dessa função aqui Tá bom? Mas você fica pensando Nas funções Que o carro tem E o preço dele E também As milhagens Na rodovia E na cidade Realmente não é bom, cara Outra coisa Ele tem um porta-mala Aqui atrás Que eu acho bacana Pra caramba Bem interessante A reserva vai lá Fica aí atrás Ele tem esse porta-mala, cara Dá uma boa olhada É interessante, cara Essa é uma das razões Porque eu realmente gostei Desse carro Porque não Aqui nos Estados Unidos Não tem nenhum outro Picape que faça isso E que abra a porta Dessa maneira Por isso que eu gamei Nesse carrão, cara Tá bom? Mas não fez sentido Pra mim comprar Por causa da milhagem E o preço Então isso daqui Tem gente que Eles fazem Que eles colocam Gelo aqui dentro Colocam refrigerante Água Bebidas e tal E saem acampar Fazer trilha Com isso daqui Mas realmente Não é um carro Pra trilha Tá bom? Especialmente não Esse modelo Mas é isso daí Aqui você pode Aguardar suas ferramentas O que seja E ó Pode colocar a chave E lá dentro Do porta-luva Vocês já viram Aquele botãozinho Você já não pode abrir Na hora que fecha As portas do carro Isso aqui também Fecha automático Tá legal? Ou você pode Somente passar a chave Aqui Ninguém pode abrir Bem bacana, cara Então eu gostei Dessa função aí Da porta E tendo um porta-mala Dentro Também tem um Hitch aqui atrás Os alhos estão bonitos Disco atrás Tá? Olha o espaço dele, cara É bacana Que legal Não vi muitos Desse aqui no leilão Não vi muitos E especialmente Não de outros modelos Tapetinho de borracha Isso daqui Deixa eu ver se eu consigo Fazer com uma mão Você vê Ele já vem fechando Tapetinho Tá no caminho ali Tá? E ele fecha assim Fica um banco Mesma coisa lá Você abre aqui Fica esse espaço enorme Atrás Que é uma coisa Que as picapes Já maiores Fazem também A Chevrolet Silverado Faz isso também Legal, né, cara? Mas olha o tamanho Da caminha dele Tá? Daí se você quer Colocar aquela capa Aqui em cima Assim Aquela capa de fibra de vidro Você pode Mas fica feia Quando eles colocam aqui, ó Quando ele sela Aqui É feio, cara Eles tem que colocar tape E tal Não gostei É melhor deixar Dessa maneira aí Mas o problema De deixar dessa maneira Vai encher de água Vai encher de neve E tudo mais Mas o porta-malas As coisas aqui embaixo Do porta-malas Estão bem protegidos Pode chover Não molha nada lá dentro Tá bom? Tamanho bacana Não se esqueça que o tapetinho Tá no caminho ali Por isso que não tá fechando bem Mas na hora que ele desce Você ainda tem espaço Pra guardar coisa aqui embaixo Simples E bem pensado Muito bacana E essa janelinha aqui abre Automática Pra lá e pra cá Tem um botão lá Não sei aonde Mas ela abre automática Legal, cara Que eu gostaria Que o meu carro Tivesse isso aí Mas não tem Meu picape não tem Eu tenho o silvado Como você já sabe Deixa eu fechar o capô dele Vamos sair com o capô aberto Aqui estão as três velas Estão aqui Aí você tira isso daqui E lá atrás Ficam as outras três Já fica mais difícil De alcançar Mas não tá tão mal não, cara Já vi motores piores Tá? Carrinho anjo Esse carro me lembra do Passport Honda Passport Não me lembra daquele modelo Então voltinha com ele Acho que é um dos pneus Tão murchos Da frente Os dois da frente Tá um pouquinho murcho Mas não tá mal Eu me lembro indo pra concessionária Testar esse carro Em 2007 Mas os caras não queriam Me dar um bom preço Não queriam Não queriam E acabou Porque tinha acabado de sair Aquele ano, né? Foi 2007 ou 2006 Tá bem, cara Mas toma gasolina, cara O carro dirige muito bem É um... É Honda, né, cara? Honda Já sabe É o carro que vai te durar Pra muito tempo Sem dúvida nenhuma Mas pra você trabalhar Com esse carro aqui Ó, cara Tem até a Camilinha aqui atrás Bacana Legal Não sabia que tinha isso aí Muito importante Essa é outra coisa Que muita gente reclamou desse carro Pra você ir pra trás E tudo mais É difícil, cara De você De você ver Mas não deixa ele ser um carro legal 4x4 Tá luzinha do cargo atrás Liga e desliga Aí já ficou ligada E apaga E apaga Bacana O que você acharam do carro, pessoal? Não sei se tem no Brasil Eu acho que não Me falaram que esse tipo de porta Que abre desse jeito assim Tem um carro no Brasil Que abre dessa maneira Não sei qual que é Não tenho nem ideia, pessoal Realmente não sei Mas aqui nos Estados Unidos É o único carro que faz isso O único picape que faz isso E tem um porta-mala Que é bacana pra caramba Eu gosto disso daí, cara Pena que os outros picapes não fazem É isso daí, meus amigos Fiquem com Deus Obrigado pelo joinha Compartilhar E inscrever-se no canal Deixa o seu comentário aqui embaixo Pra mim Eu quero saber O que vocês acham desse carro E o que vocês acham do preço Tá bom? Fiquem com Deus E até mais Tchau, tchau